Meus irmãos, bom dia. Eu queria lhes propor uma pequena reflexão. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você acredita realmente na Bíblia? Você acredita no que Deus permitiu e dirigiu o apóstolo João a nos escrever no livro do Apocalipse? Você acredita no que está escrito ali? Dois aviões derrubaram dois prédios na América e até hoje o mundo ficou aterrorizado. Dois aviões atingiram dois prédios. Meu irmão, minha irmã, o Apocalipse não fala de dois prédios sendo derrubados. O Apocalipse, ele fala de Deus entregando autoridade a Satanás para ele destruir um quarto da população mundial no quarto selo. Pela guerra, pela fome, pela doença e pelas bestas feras da terra. Você sabe quanto é um quarto da população mundial? Não são as três mil pessoas que morreram no World Trade Center. Não são três mil pessoas. A população mundial hoje são quase oito bilhões. Um quarto de oito bilhões morrerá pela guerra, pela fome, pelas pragas e pelos demônios. Você já parou para pensar o quanto que isso é aterrador? Trágico elogio para isso. E a sexta trombeta? Que vai ter uma guerra nuclear. E aí, um terço da população mundial morrerá. Você ficou impactado com a queda das Torres Gêmeas? Aquelas imagens se fixaram na sua mente? E quando cair a primeira trombeta, que vai ser, não um avião num prédio, mas meteoros caindo sobre as grandes cidades? Hum? Você já parou para imaginar essa cena? Não são cenas de filmes de Hollywood. Não são dores de atores. Agora eu lhe pergunto. Pare para raciocinar. É por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer parte desse grupo. E Deus ouvir você não é a respeito do trabalho. Não se engane. É a respeito de coisas muito mais profundas. Onde o trabalho é só um detalhe. Um pequeno detalhe. Eu pergunto a você. Diante de acontecimentos tão trágicos, terríveis, que os nossos olhos contemplarão, você acredita que Deus não nos revelaria o quão próximo esses acontecimentos estão? Hum? Se você tivesse um filho, e se você soubesse que diante da vida desse filho tivessem coisas para acontecer terríveis, você não revelaria para o seu filho? Sabendo que essas coisas aconteceriam, você não revelaria? Hum? Meus irmãos, existem dois grupos de pessoas. Um que a cada dia fica mais pecador. E outro que a cada dia fica mais santo. Em qual grupo nós estamos? Hum? Hum? Ah, mas o meu marido, Luiz, ele é uma praga. É terrível. Ah, Luiz, mas a minha esposa não é crente. O meu filho, o meu pai, o meu irmão, o meu vizinho. Meu irmão. Minha irmã. Deus está permitindo você vivenciar isso. Sabe para quê? Para você exercitar a paciência. A paciência dos santos. Paciência dos santos. Aqui estou. Deus está te dando uma grande oportunidade de você ver as pessoas à sua volta blasfemar, gritar, se descabelar e você olhar para elas com amor, com ternura. Respirar fundo. Respirar fundo e falar, calma, meu amor, calma, meu marido, calma, meu filho, calma, minha esposa, calma. Confia em Deus. Ele está permitindo você passar por pequenas tribulações. Para quê? Responde você para mim. Responde você para mim. Para quê? Para você passar pela grande tribulação. Aproveita a oportunidade. reflita nisso. Vamos ter seriedade. Não com o Luiz. Nem com a obra de Deus. Mas com esse momento solene que estamos vivendo. Muitos queriam viver esse momento. Para alguns vai ser um tormento. Para outros vai ser a glória. E para você vai ser o quê? Um grande abraço. Um grande abraço.